Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, quem não viu aí no último vídeo que eu postei de Need for Speed 2015, eu ganhei essa belezura, né, com o Neon do Morochi-san, Morochi-san, tá? Eu ganhei essa Lamborghini aqui dele, fazendo aquelas corridas com o Fora da Lei, certo? Mas galera, esse carro aqui, ele é um pouquinho fraco, tá, pra fazer as corridas aí em si. Ele tem 519 de HP, ele não é assim tão rápido, tá? Eu queria que fosse mais rápido ainda, mas não é. E também não tem como fazer customização nele, tipo, não tem como ir lá e colocar uma peça no motor, ou trocar a cor do carro, ou colocar uma plotagem, algo do tipo assim. Não tem como fazer nada. Então, eu não vou conseguir fazer as corridas que tem aqui pra mim fazer, porque as corridas que tem aqui pra mim fazer tá no modo difícil. E eu vou precisar de um carro mais poderoso, mais parrudo. E, galera, eu acho que esse é o último episódio aqui da nossa série, tá? Eu não sei, eu tô achando que é. Se for... Bom, vamos trocar de carro, tá, pra gente fazer essa corridinha aqui. Certo, rapaziada, vamos lá, hein, ó. Peguei aqui a BMW M3 GTR, tá? Que a gente ganha, né, ao adquirir o jogo na versão Deluxe. Beleza? Vamos lá, hein. Ela tá equipadinha, ela tá muito forte, essa BMW. Muitos de vocês pediram pra mim trazer mais vídeos com a BMW, né, usando a BMW. Alguns até acharam que eu tinha vendido o carro, mas não, não vendi. Tava na garagem guardadinha. Eu apenas tirei, galera, aqueles adesivos que tem, que já vem nela. Os adesivos que vinham no vidro, no para-choque. Uns adesivos meio estranhos, sabe? Aí eu fui lá e tirei esses adesivos, deixei só o originalzinho mesmo da GTR, tá? Esse carro tá com 1200 HP, ou é, 1100 HP. Ele tá muito forte, muito forte. E tá fazendo também as curvinhas, ó, absurdas, hein. Tá fazendo curvinhas muito bem. Muito bem. Bom, vamos lá, hein. Acho que é uma voltinha. Com 38 checkpoints. Ganhamos uma distanciazinha legal aqui da galera. Isso é bom, rapaziada. Isso é bom porque nesse jogo aqui, qualquer vacilo você capota. Então, tipo... Se eu capotar, né, vai dar a chance aí de eu conseguir levantar de novo. Sem que eles me alcancem. Mas vamos lá, hein. Muitos de vocês aqui também pediram pra mim trazer um vídeo de setup, galera. Fazer, mostrar meu setup. É, meu amigo. Ô, amigo. Bater de frente, assim. Fazer um vídeo aqui de setup, né. Mostrar o meu setup em si. O meu quarto gamer, né. Mas eu pretendo fazer isso, rapaziada. Quando o canal atingir aí os 50 mil inscritos. Falta bem pouquinho, tá. Falta pouco mesmo. Então, se inscreva aí no canal. Deixe seu like. E ative o sininho aí, tá. Pra você receber aí os próximos vídeos. Porque eu tô ligado que vocês aí que estão assistindo os meus vídeos aqui no canal não é inscrito no canal. Eu não sei por quê. Porque a maioria, a maioria mesmo de vocês que assistem aqui os vídeos não é inscrito no canal. Eu vejo lá que todas as vezes que eu posto um vídeo, vocês aí que não é inscrito assistem os vídeos. Mas por que que não são inscritos, eu não sei. Então se inscreva aí, certo? Vambora. Ó, ganhei uma distancinhazinha legal. Até agora não capotamos. Isso é legal também. Esse carrinho aqui tem vezes que ele vira bem, mas tem vezes que nem por reza braba ele vira, mano. Você aperta o freio de mão, você aperta o freio e ele não vira, mano. Não vira. Eu não sei se é um bug do jogo, se você entra numa curva errada ou algo do tipo assim. Não sei. Bom... Estou numa concentração aqui tão grande, rapaziada, que eu estou com medo do caramba de capotar, mano. Estou com muito medo de capotar o carro. Pra quem assistiu as últimas lives, né? A última live que eu fiz, que foi desse vídeo aqui, viu que eu capotei bastante. E que inclusive, rapaziada, se esse daqui for o último episódio, eu não sei ainda se esse é o último episódio. Se vai ter mais corridas depois dessa ou não. Mas eu creio que não. Eu acho que esse aqui é o último episódio. Mas se for, eu pretendo fazer uma live pra vocês, tá? Pra fazer aqueles eventos da Prestige. Porque quando eu liberei aquele Edge Challenger, né? Que os desafios do Edge, pra você ganhar aquele Skyline, o R34. Eu fiz uma live pra vocês aqui no canal, fazendo aqueles desafios, até eu conseguir o Skyline. Acabou? Mas não acabou não. Achei que tinha acabado, mano. Então, eu tinha feito aquele desafio lá. Todinho. Eu fiz todos, galera. Do início até o final na live. Fiz todos. Se eu não me engano, eu não consegui completar o último. Que tava muito difícil e eu não consegui completar. E tava ficando tarde já. E eu acabei a live sem completar o último. Mas eu fiz... Mas eu fiz todos, galera. E eu pretendo fazer isso também com o modo Prestige. Aqui desse... Aqui desses desafios que vão liberar. Esse modo de Prestige só libera depois que você termina o modo História completo do jogo. Então, eu não sei, rapaziada. Se eu faço live hoje ou não. Vai depender aí de quantas pessoas vão se inscrever nesse canal hoje. Vai depender de quantas pessoas vão dar o like. Nossa, mano. Achei que eu ia capotar de novo. Bora, filhão. Bora. Bom. São duas voltinhas, né? Já estamos quase... Estamos na metade da segunda volta, praticamente. Ai. Ai, quase. Eu achei que eu ia capotar, meu amigo. Bom, mas se a gente capotasse ali, ia demorar para o pessoal vir. Ah, não. Eles estão na cola, mano. Estão muito longe, não. Eita, eu estou aqui de boa. Ai, sai. E sem contar também, rapaziada, aqui nesse setup, nesse quarto aqui, né? Onde eu vou melhorar um pouco na decoração. Eu não... Eu não comprei muita coisa, assim, para decorar aqui, né? Eu só decorei esse cantinho aqui mesmo, onde o webcam pega, né? Mas se eu for abrir o webcam mesmo, para o completo, vocês vão ver que a parede aqui do lado está em branca. Ah, do outro lado do quadro está tudo branco. Não tenho nada. Eu quero colocar mais quadros e colocar também uma espuminha acústica, né? Para melhorar um pouquinho o áudio. Então, creio que até lá os 50 mil inscritos, eu consigo já fazer isso tudo. Ou não, né? Vai que vocês batem aí os 50 mil inscritos assim, ó. Rapidinho. Opa, opa, segura. Falta pouco, rapaziada. Está acabando, hein? Essa corredinha aqui até que está longa, hein? Será que essa aqui é a última, mano? Está bem longa. Se for a última, não está assim tão empolgante, não. Eita, eita, eita. Levei as placas todas. E também, se for a última, eu não vou cumprir com a minha promessa que eu falei para vocês, né? Que eu ia usar o Supra na última corrida. Tanto é que eu comprei o Supra quase no início do jogo, né? Da série. E eu fui equipando ele até o máximo que ele dá, mano. E ele está muito, mas muito forte, rapaziada. Ai! Inclusive, tá? Para você que é novo aqui no canal, ou que você perdeu, ou se você perdeu aí algum episódio, né? Da série e tal. O primeiro link aqui na descrição desse vídeo aqui é um link da playlist com todos os episódios aí, tá? Com todos os episódios da série, beleza? Do início até o fim, que eu acho que é esse vídeo. Então, se você perdeu algum episódio, ou não assistiu nenhum, né? Tá assistindo esse aqui, caiu de paraquedas no canal, tá assistindo esse. Te convido aí a assistir a série por completo. É até bom que você vai vendo a minha evolução aqui também no canal. Porque eu vi o primeiro vídeo e eu falei, caramba, eu mudei bastante. Eu mudei não só em si o cenário, como qualidade. Bom. Certo, rapaziada. Ó, o Robin está ligando já. Mandou bem. Vamos organizar um lance. Certo, demorou. Bom, rapaziada, eu vou esperar aqui aparecer, tá? A missão. Porque demora realmente um pouquinho para aparecer. E quando eu aparecer, eu volto com vocês. Bora lá, rapaziada. Corrida de linha contra todos, hein? Nossa, 12 jogadores. Olha quem bloque. Manu, Robin, Travis. Mano, nossa, está todo mundo. Nakai-san. Está geral. É realmente mesmo. Vença contra todos. Corrida lá. Vença corrida contra todos. Os ícones. Nossa, mano, está todo mundo aqui. Geralzão da série. Ô, louco. Só esse carinha aqui que eu não sei quem é. Carro vermelho. Ali eu sei que é a M, né? Mas... Eita, bagaceira. Eita, o pessoal vai bater tudo, ó. Nossa, olha a bagaceira. Nossa, meu amigão. Agora, Robin. Calma aí, Robin. Vamos lá, Kai-san. Calma lá, Robin. Calma lá. Pera aí. Olha o Suprão como vai, rapaziada. Quando aperta esse nitro. Mano, olha isso. Falou. Mano, esse Supra está absurdo. Opa, segura. Está absurdo, rapaziada. Olha isso, mano. Eita, eita. Calma. Mano, ele pega velocidade muito rápido, mano. Eita, eu vou usar o freio de mão. Vou usar o freio de mão porque eu estou com medo agora de capotar de novo. E esse pessoal me passar aqui, eu não pego mais, não. Ou pego. Não, eu pego, mano. 104 checkpoints. Eita, eita, eita. Freia, freia, freia. Ih, não deu. Não deu, não deu, não deu. Mano, 104 checkpoints, rapaziada. Realmente, essa aqui é a corrida final. Essa é a final. E eu, por incrível que pareça, escolhi o Supra, mano. Porque eu falei, mano, se for a corrida final, eu vou pegar o Supra, mano. Bom, essa aqui está realmente difícil, tá? Se bem que está só a M e esse maluquinho ali na frente. Mas está difícil. Se eu vacilar aqui, eu vou ficar para trás. Bom, tomara que eu não bate mais no não capote. Falou, amigo. Agora o que eu quero aqui, rapaziada, é ganhar distância. Porque se por um acaso, né? Se por um acaso eu capotar... Aí, eu vou conseguir me levantar, né? E eles não vão me alcançar. Mas eu tenho que ganhar uma distância aqui. Está sendo difícil. Vem, segura, freio. Boa. Bora, 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 bora. Ui, rapaz, quase que eu bato. Mano, esse Supra aqui está muito bom, mano. A única coisa que ele não está, assim, tão bom é em relação à curva. Ele não está fazendo as curvas do jeito que eu gostaria. Igual, tipo, a BMW está. Mas está muito bom, mano. Está andando muito. Sem contar essa turbina, né, mano? Que som lindo dessa turbina. Eu acho que para vocês ouvirem o som dessa turbina, vocês vão ter que colocar o fone. Estamos em qual checkpoint? 36º checkpoint, mano. É, a corrida acho que é pelo mapa inteiro, mano. É, a corrida realmente é pelo mapa inteiro, ó. Porque eu vou já pegar aqui a avenida. É, pelo mapa inteiro. Você está doido, mano. Que corrida grande. É, realmente, né. Todas as corridas finais são épicas, né. Todas as corridas finais são épicas. Todo final é épico, né, de algum jogo. Assim, tipo, tem alguma coisa épica. Tipo, grande. E essa corridinha aqui é grande, hein. Mano, freia, pera. Tenho medo, rapaz. Tenho medo de capotar, mano. Qualquer vacilinho que você der aqui, capota, mano. E aí, rapaziada. Se for o último episódio... Aliás, é o último episódio isso aqui, né. É o último episódio. Olha o meninão cortando. 367. Nossa. Não bate mais que isso, infelizmente, mano. Mas, enfim, ó. Se... Aliás, esse aqui é o último episódio. Então, eu pretendo trazer pra vocês agora, em breve... NIT para o Speed Underground 1. Tá? Com aquele mod 4K. Redux, tal. Isso, aquilo. Deixar ele bem melhorado. Bem bonitão. Ou trazer o NIT para o Speed Payback. Eu queria trazer o Payback primeiro. Tá? Queria trazer o Payback primeiro. Mas tudo vai depender de vocês. Por quê? Porque eu vou abrir uma votação lá na aba de comunidade aqui do canal. Tá? Se você clicar aí no canal, vocês vão ver aquela... Vai ter a aba de início, a aba de vídeos. Aí vai ter lá, playlists, comunidade. Epa, adiantei aqui. Comunidade. Aí lá na aba de comunidade, eu vou colocar lá uma votação lá. Tá? Então, pra você não perder essa votação, rapaziada. Ativa aí o sininho. Beleza? Pra você receber a notificação, assim, quando eu fizer lá... Uma pesquisa, né? Fazer uma votaçãozinha lá. Aí você deixa o seu voto lá. Eu falei sobre isso, acho que no penúltimo vídeo. Ou foi no último vídeo. E algo... Não foi maioria, mas foi tipo metade. Foi metade falou payback, metade falou underground. Alguns falaram pra trazer o underground 1 e o 2 e depois o payback. Né? Fazer o underground 1 e o 2, tipo, com mods, redux e tal. Com mods melhorados do gráfico. Oi, segura. E depois fazer o payback. Então, eu decidi fazer uma votação que aí eu vou conseguir saber ao certo qual é a grande quantidade, né? O que que é um ou outro. Caramba, tá no... Checkpoint 74 agora, mano. Faltam 30 checkpoints. Epa, segura. A gente já tá na cidade. A gente andou bastante, hein? Conversando aqui com vocês. Andei bastante já. A polícia apareceu ali, mas nem deu tempo de vir atrás. Eu já ia até falar pra vocês que não tava aparecendo polícia. Tomara que não apareça lá na frente e eu tenho que dar a fuga no final da corrida. Isso é muito chato. Muito chato mesmo. 84 checkpoints, hein? Epa. Nossa. Rapaz, como é que eu desviei disso? Meu amigo. Foi no reflexo. Freia. Vambora. Tá acabando, rapaziada. Tá acabando. 14 checkpoints só. Só faltou 14. Curvinha assim em alta ele tá fazendo curvinha bom, hein? Ó. Epa. Só foi eu falar, hein? Só foi eu falar. Só foi eu elogiar. Mas as curvinhas em alta ali ele fez bacana. Freia. Opa. E eu tô bem distante do pessoal, hein? Eu peguei uma distância legal. Nossa, eu achei que era a polícia ali na frente, mano. Ai, eu adiantei. Ai, ai. Nossa. Nossa. Eu adiantei a curva. Tentei consertar e ficou pior ainda. Porque o freio de mão daqui desse jogo é muito bugado. Mas acabou. 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 Ó. O Travis já tá ligando. É isso aí. Foi incrível. Pediu pra gente voltar lá pra boate. Pro esconderijo. Vamos? Bora lá. Bora. 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 Yo, what's up? Hey, listen. Robin's got a little surprise for you. This is your big moment. Remember, brother. The road doesn't end here. I... Come on, guys. Come on for the album. Hey, yo. Here's the main man. Come on, guys. Come on. All right, guys. Everyone get together. Get together. All right. You need to know that I'm a rider. É certo rapaziada Como eu falei pra vocês O último episódio Que final insano E como eu falei pra vocês Tem um evento de prestígio aqui pra fazer Que é essa coroinha aí Que abriu agora Então eu não vou deixar de trazer vídeos aqui No de Fast Pigeon de 2015 Eu posso até fazer isso em live Tudo vai depender de vocês Como eu falei no início do vídeo Quantas pessoas se inscrever Quantas pessoas deixar o like Então deixa bastante gostei aqui pra mim Se inscreva, ative o sininho Que se eu for fazer live você vai ser notificado Me siga lá nas minhas redes sociais Que é arroba LGGames Que por lá também eu vou avisar vocês Se eu vou fazer live ou não Pode ser hoje ou não pode Então me segue lá pra você ficar sabendo Demorou? E eu vou nessa Um grande abraço Valeu e fui! Um grande abraço Tchau, tchau.